Junte as roupas e deixe as leis, bote as malas no corredor Leva o que resta do seu valor, hora de ir, acabou Eu entendi que não é pra mim, eu fiz de tudo pra não falhar Quem poderia imaginar pra onde eu vou? Volto ao sol, volto ao verão, volto à antiga versão Lá sou mais eu, lá é o meu mundo por gays Quando chegar, quero sair com meus amigos pra mim E simplesmente ser legalmente loira outra vez Olha aí, a estagiária do ano, hein? Eu agradeço o que fez por mim, por me tratar como deve ser O que foi? Se mais pra frente quiser me ver, pode tentar me ligar Qual o problema? Eu sinto muito que seja assim Diz o que foi Sei o que fez pelo seu dever Não fale assim Quem fez valer tudo foi você Vim te falar O Calahum me assediou Ele o que? Ele me agarrou, me demitiu E deixou bem claro que o meu lugar não é aqui Ele, ele tá errado, a gente pode lutar por isso Mas como é que ele vai? Ele, por favor Eu nem tenho mais motivo pra ficar El, El, El Mas o amor Eu não falei de amor Se pudesse, iria mostrar que aqui é o seu lugar E não precisa ir Pois veria que aqui há Volto ao sol, volto ao verão, volto à antiga versão Quero ficar perto do mar Você sabe a sua função Tem quem nasceu pra competir Tem quem nasceu pra sorrir Diz por favor O que vai pensar Se eu te pedir o meu final E me dá que eu tente ser legalmente Laira outra vez De cor do vas E me dá que eu tente ser legalmente Laira outra vez Laira outra vez Teneis Teneis Obrigada.